Olá amigos, a Costa do Mar Negro atrai centenas de milhares de turistas todos os anos que não suspeitam que o segredo mais terrível do nosso planeta está escondido sob uma coluna de água morta há milhões de anos. Há um verdadeiro inferno sob a superfície transparente da água. Até mesmo os tubarões comedores de homens e o monstro do Lago Ness são insignificantes em comparação ao que há aqui. O fundo do Mar Negro é uma verdadeira bomba-relógio. Todos os anos, o nível de sulfeto de hidrogênio aumenta e se aproxima da superfície terrestre. Atualmente, a concentração desse gás é suficiente para que ocorra uma explosão, mas há outro gás no fundo do mar que pode causar uma catástrofe. Estamos falando do metano, um verdadeiro detonador que pode causar uma terrível catástrofe a qualquer momento. Então, se você acha que o Mar Negro é apenas um lugar bonito e seguro para relaxar, você está profundamente enganado. Descubra todos os segredos que o Mar Negro esconde no vídeo de hoje e esteja preparado, pois eles poderão te chocar. Vamos começar do início. Já que o Mar Negro é um antigo lago de água doce, antigamente não era assim do jeito que conhecemos. Durante a Era do Gelo, o nível do oceano, assim como do Mar Negro, diminuiu significativamente. Quando o nível do Mar Negro caiu abaixo do limite do Bósforo, que conecta com o Mar da Marmara e mais adiante com o Mediterrâneo, o Mar Negro se transformou em um lago. E como despejou um grande suprimento de sais em direção ao Mediterrâneo e foi dessalinizado pelos rios, tornou-se praticamente de água doce. A hipótese da existência de um lago de água doce também foi confirmada por geólogos, com base nos resultados de um estudo de sedimentos do fundo das camadas. As rochas porosas profundas ainda contêm água doce que penetrou nas rachaduras das camadas resistentes à água no fundo do mar e depois foram cobertas com argila e sedimentos. Além disso, sob o antigo fundo do Mar Negro, foram encontrados restos de conchas de moluscos de água doce do gênero Dreycena, cujo grau de decomposição corresponde exatamente a esse período de tempo. Esses moluscos vivem em profundidades rasas perto da costa. Os cientistas fizeram uma suposição sobre os contornos aproximados da costa de um antigo lago de água doce. Foi descoberto que a Crimeia não era uma península, o Mar de Azov não existia e a enorme parte noroeste da plataforma continental, adjacente às costas da moderna Ucrânia, Romênia e Bulgária, era terra seca. Se até 8 mil anos atrás o Mar Negro era um lago de água doce e as margens desse lago estavam cerca de 100 metros abaixo da costa do Mar Negro que conhecemos, então surge uma questão. Quando e como o Mar Negro se tornou o mar que conhecemos hoje? Qual foi a causa disso? Primeira versão, dilúvio catastrófico. Existe uma hipótese de que há 7.500 anos o nível de água no lago de água doce do Mar Negro era muito menor do que no Oceano Global, então houve um forte terremoto. Como resultado, o Estreito Ístimo de Bósforo foi destruído. Um novo estreito foi formado na área da atual cidade de Istambul e um fluxo sem precedentes de água salgada do mar foi despejado na bacia do Mar Negro. Sua força era igual a cerca de 200 cataratas do Niagra. Seu volume era o dobro do Amazonas e ficou ativo por quase um ano. O nível de água do fundo do Mar Negro chegava a subir 15 centímetros por dia. Os restos alterados encontrados pelos geólogos confirmam a hipótese de uma inundação catastrófica. As divergências dos especialistas são apenas sob sua duração. Assentamentos na região da Bulgária e da Turquia foram inundados. Seus restos estão localizados a uma profundidade de 95 metros. Organismos de água doce foram viver nos estuários e, junto com a água salgada, vieram espécies de animais mediterrâneos. Segunda versão, dilúvio lento. Existe outra versão. Esta é a hipótese de um dilúvio lento como resultado do derretimento das geleiras. Os fatos também estão a seu favor. Há cerca de 12 mil anos, a última grande glaciação terminou e a massa de água se concentrou em terra na forma de gelo, razão pela qual o nível do oceano diminuiu significativamente. Quando o gelo começou a derreter, suas águas começaram a encher os reservatórios de maior bacia hidrográfica. E próximo do Mar Negro, tal bacia, é o Mar Cáspio, que ainda hoje possui 3,5 milhões de quilômetros quadrados. Durante a degradação da última glaciação, o Mar Cáspio elevou seu nível para mais 45 metros, porém agora seu nível é de menos 20,8 metros. Quando o Mar Cáspio atingiu o limite de escoamento do rio Manich, ele começou a despejar suas águas no Mar Negro. Assim, formou-se o chamado Estreito de Kvalinsk, que ligava o Mar Cáspio ao Mar Negro. E o excesso de água do Cáspio foi despejado na bacia do Mar Negro, onde naquela época havia um reservatório dessalinizado, o chamando o Lago de Novovskinkoy. Devido ao despejo das águas do Cáspio, o nível do Mar Negro começou a subir, mas não conseguiu atingir o nível máximo. Como o Estreito de Bósforo tem um limite baixo, a água do Mar Negro foi descarregada no Mar da Mármara e através do Estreito de Dardanellus no Mar Mediterrâneo. Agora surge a próxima pergunta. Para onde foram as pessoas depois do dilúvio? Existe uma teoria de que foi o dilúvio do Mar Negro que se tornou o protótipo do grande dilúvio bíblico. A região do Mar Negro é considerada uma das zonas mais antigas de propagação da humanidade, inclusive ambas as maiores espécies na teoria, tanto o Homo sapiens quanto os primeiros neandertais. Descobertas arqueológicas confirmam que a geleira não afetou a costa do Mar Negro, e as pessoas continuaram a viver lá ao longo dos rios Dom, Sniper, Tniester, Danúbio e da própria costa do Mar Negro. Um dos momentos mais famosos da Era Mesolítica, o Monumento Murzakoba, onde foi descoberto um sepultamento duplo de um homem e de uma mulher muito jovem, com vestígios de atividade e ritual provavelmente, já que eles tiveram as falanges dos dedos mindinhos amputadas e uma trepanação simbólica no crânio. Além disso, as pessoas possuíam aparências e características bem caucasianas. Supõe-se que foram exatamente essas pessoas que fugiram do dilúvio e que poderiam ter dado origem às civilizações antigas. Os arqueólogos dos Balkans têm certeza de que foi assim que as culturas neolíticas altamente desenvolvidas apareceram na região noroeste do Mar Negro, Varna na Bulgária, Amangia na Romênia e até a misteriosa cultura vintia na Sérvia. Ainda não é possível tirar conclusões finais. Os artefatos dos povos antigos estão sob camadas de água de 100 metros e enterrados por depósitos de lodos centenários. Portanto, é extremamente difícil alcançá-los. Mas o dilúvio ocorreu afinal de contas? Parece que quase todos os povos da Terra bíblica têm lendas sobre o grande dilúvio. Na China, Índia, América Central e até mesmo os aborígenes australianos que provavelmente colonizaram seu continente há cerca de 50 mil anos. Na história do dilúvio bíblico, Noé atracou sua arca no Monte Ararata, que não fica longe do Mar Negro. O dilúvio também é mencionado nos mitos da Grécia Antiga e nas lendas dos sumérios, que eram muito semelhantes à história bíblica. Então, talvez nem tudo seja lenda, mas fatos históricos. Porém, mesmo para essa hipótese, que parece ser confiável, os cientistas encontram uma refutação. Não, esse dilúvio ocorreu por volta do sexto milênio antes de Cristo, enquanto os textos mais antigos, que tratam sobre o dilúvio, datam de quatro milênios antes de Cristo, diz o culturologista especialista em mitologia mundial, Alexandre Barcova. Comparando os dados de pesquisas científicas com textos da Bíblia, Avastar, Riqueveda e outros livros sagrados, Andrei Teplaga, doutor em geografia, sugeriu não chamar aquela catástrofe de dilúvio, mas considerá-la uma era de inundações extremas causadas pelo derretimento das geleiras. Será que o dilúvio do Mar Negro fazia parte do grande dilúvio bíblico ou da era de inundações extremas? Será que foi um evento impetuoso e prolongado? Essas questões ainda permanecem em aberto. Mar Tóxico Mar Negro, remanescente de uma antiga falha geológica que ocorreu há cerca de 80 milhões de anos. Ele é muito profundo. Sua profundidade máxima é superior a 2.200 metros. Você consegue imaginar o que pode estar acontecendo em suas profundezas? Pelo menos os cientistas concordam em algo. A uma profundidade abaixo de 150 metros, o Mar Negro está praticamente morto. Não há oxigênio em suas profundezas. O sulfeto de hidrogênio, o H2S, é o gás dissolvido na coluna de água que dá aos ovos podres seu cheiro único. E nesse sentido, o Mar Negro é absolutamente único, embora perigoso. Os cientistas explicam tal concentração de sulfeto de hidrogênio nas profundezas do Mar Negro pela morte em massa de organismos vivos de água doce causada pela água salgada e, consequentemente, sua rápida decomposição. A água salgada foi despejada nessa antiga piscina de água doce e tudo o que vivia no fundo, na coluna de água. E olha que aqui viveram baleias belugas de 6 metros pesando duas toneladas, bagres canibais gigantes, peixes que eram mais assustadores que os tubarões, explica Viktor Melenkov, um dos pesquisadores do Instituto de Biologia dos Mares do Sul. No entanto, o professor Andrei Bitkov acredita que uma quantidade tão grande de sulfeto de hidrogênio não poderia ter se acumulado apenas devido à morte de habitantes marinhos, mas da falta de oxigênio ou ao aparecimento de substâncias tóxicas na água. Os mares que antes estavam no atual lugar do Mar Morto eram os mesmos. Eles também não se misturavam bem com o oceano. Havia depressões profundas neles e contaminação por sulfeto de hidrogênio periodicamente, talvez até constantemente. De vez em quando, o sulfeto de hidrogênio aparecia na superfície. Isso causou a falta de oxigênio ou o aparecimento de substâncias tóxicas na água, levando à morte de peixes em massa. Uma imagem terrível, especialmente se você imaginar que a costa do Mar Negro é o local de férias favorito de milhares de pessoas. Como que o mar não é nocivo para as pessoas? A questão é que as camadas superiores do mar, a cerca de 150 metros de sua superfície, são salgadas e saturadas de oxigênio. Elas estão vivas, portanto, lá habitam muitas espécies de organismos vivos, golfinhos, crustáceos, peixes, águas vivas e plâncton. O núcleo de águas profundas é praticamente imóvel e muito distante da superfície do mar. Quando o mar ferve A liberação de sulfeto de hidrogênio pelo Mar Negro foi registrada uma vez. De acordo com testemunhas oculares do terremoto de Yalta em 1927, o mar queimava pelo fogo e à noite um cheiro podre insuportável emanava da água. Em termos simples, os distúrbios tectônicos agitaram as camadas do mar e as bolhas de sulfeto de hidrogênio começaram a subir. Mais um mistério. Por que, segundo relatos de testemunhas, o mar queimou na noite de 11 a 12 de setembro de 1927, uma vez que o sulfeto de hidrogênio praticamente não queima? Além disso, não eram apenas chamas, já que tochas de fogo subiram até 500 metros acima do nível do mar. Foi descoberto que o incêndio foi causado pelo metano, o mesmo gás CH4 que usamos para cozinhar os alimentos em casa. O Mar Negro ainda está expelindo um pouco, liberando um pouco de metano na atmosfera, o que obviamente afeta o chamado efeito estufa, mas não representa uma ameaça séria ao meio ambiente. Porém, aquele criado pelo terremoto em 1927, esse sim era realmente perigoso. Será que algum organismo vivo poderia sobreviver nesta mistura explosiva de dois gases venenosos, metano e sulfeto de hidrogênio? Por incrível que pareça, mesmo não entrando na minha cabeça, a resposta é sim. Formações semelhantes a corais crescem nesse ambiente profundo duplamente mortal. Suas estruturas carbonatadas atingem uma altura de 4 metros. E neles vivem organismos que não possuem núcleo nem organelas de membranas. Esses seres unicelulares de condições extremas são chamados arqueas. Parece que pesquisas científicas e fatos indiscutíveis confirmam ambas as teorias. Mas em qual delas acreditar? A primeira sobre o catastrófico despejamento de águas do mar de Mármara ou a segunda sobre a substituição por água do Cáspio? As divergências sobre esse tópico no meio acadêmico não param. É possível que uma terceira versão seja verdadeira. Porém, ela ainda não foi inventada. Os únicos fatos que permanecem indiscutíveis são os de que a água do Mar Negro era doce e que lá há metano e sulfeto de hidrogênio, além de ser muito profundo. É até mesmo difícil de imaginar quantos mistérios ele ainda revelará à humanidade. Amigos, por hoje ficamos por aqui. Deixem seus likes, inscrevam-se no canal e até o próximo vídeo!